Não se frustrarão, não se frustrarão, os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se avalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Eu estarei contigo, filho. Ele não te queimará. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá. Está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu o dono do tempo, sou eu o dono daqui, sou eu o dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém impedirá.